Ficazem 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 E se der alguma travada bem cabelhosa, eu já avisei. Ai, que soro, porra. Não sei se vai ter aula hoje. Minha escola tá de creve. Ah, desculpa aí, gente. Tô um pouquinho gripado também. Desculpa aí se o negócio é um pouquinho diferente. Ai, mano, vai ficar. Hoje eu vou fazer de soma hierro. Vou contar com isso tudo bem. Tudo bem, né? O circuito eu sei. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Nossa, mano. Tive a sala de dormir. Só tem um som bem cabuloso. Então... Não, mano. Aqui tem um tempo de dormir há duas, três horas por aqui. Não sei se vocês tiverem, mas eu pensei que é o vídeo. De madrugada. Porra, mano. Não, não. Não, mas é uma reclamadinha. Eu ainda deveria ver vídeo de madrugada. Não é muito bom. Eu tô ligado que não é muito bom. Você deveria ver vídeo de madrugada. Mas... Tá, eu junto um vídeo aqui velho de bloodstrike e... Fantada. Ahn... Ahn... É sério, que puta so... Ahn... Tudo bem. Tudo bem, mano. Tudo bem. Vamos ver. Aqui no cartaz só tem um vídeo... Ahn... Aqui não. Aqui não. Aqui só tem um vídeo. Mas eu tô ligado. Um vídeo no cartão. Nossa, mas eu sei quem eu vou jogar. Vou jogar Final Fantasy. Five Nights at Freddy's. Não sei se eu vou deixar pra jogar amanhã, tá galera? Jogar amanhã aí... Amanhã no canal. Five Nights at Freddy's, meu irmão. Tá ligado? Final Fantasy, irmão. Five Nights at Freddy's. 5 minutos com o freddinho, já era Tá ligado? Porra Ficou cera meu braço Ficou cera Ficou cera Isso agora é danger mano, isso é danger Isso é danger Tá, eu vou abrir aqui, Cantares Studio 8 Já retornei com vocês, essa foi só a introdução, beleza? Adiós Falou ai meu caçadores, já volto